O presidente do Santos, José Carlos Pérez, afirmou nesta quinta-feira que não aceitará menos de 7 milhões de euros, 28,4 milhões de reais na cotação atual pelos direitos do lateral Zeca, em disputa judicial com o clube. O dirigente revelou que teve uma conversa com o jogador para uma saída amigável e acredita que poderá negociá-lo nos próximos dias. Entendemos que menos de 7 milhões de euros estamos desfazendo de um patrimônio do clube. Teve uma desavença, um desentendimento, o que é natural entre empregado e empregador, mas não podemos chutar isso. Estamos tentando fazer o melhor negócio com o Zeca para que o clube tenha algum dinheiro de volta, disse o dirigente. José Carlos Pérez, presidente do Santos, foto, Gabriel dos Santos, Pérez reconheceu que é quase impossível receber o valor integral das multas, 50 milhões de euros, 203,4 milhões de reais, para a Europa e 50 milhões de reais para o mercado brasileiro. Ele é um jogador que passou pela seleção olímpica, tem o seu valor, se não tivesse, o Corinthians não teria comprado uma briga conosco gratuitamente, existem negociações. Proposta, não. O Santos está otimista, é óbvio que estamos certos de que a justiça será feita. O presidente reafirmou que o clube não tem qualquer dívida com Zeca e deu detalhes da conversa que teve com o lateral há alguns dias. O gestor anterior, Modesto Roma Júnior pagou tudo, existia uma dívida de fundo de garantia, ele tem todos os salários absolutamente em dia, o Santos não deve nada. Ele, Zeca, reconhece isso. Conversamos, ele está mais disposto a colaborar também nessa venda, contou. Zeca durante entrevista coletiva, foto, reprodução, Pérez não descarta até que Zeca volte a jogar pelo Santos, mas entende que, neste momento, a prioridade é negociá-lo. Nada é impossível, não podemos descartar nada, eu diria que tem todas as possibilidades, até essa, retornou. A ideia agora é fazer negócio. Ele segue a vida dele. Ele não tem raiva do Santos, não tem bronca nenhuma. Há 10 dias tivemos uma conversa boa. O Zeca torce pelo clube, foi mais por gestão mesmo. Ele se sentiu traído e tomou uma decisão extrema.